Oi pessoal, nós estamos aí hoje com esse Mini Cup 2013, ok? Vamos fazer uma cópia de chave aqui para o carro. Tá, ferrou de muitos chaveiros aí na hora de fazer ProBD, tá? Não estou usando, estou usando o cabeção aqui, está sem o cabo USB conectado, tá? Está aí a chave original com contato posto, ok? Eu dou um toque aqui. Está aí o contatinho posto, ok? Temos aqui estabilizador de corrente ligado, o carro está estabilizado aí, aqui. Esse estabilizador de corrente é nosso, tá? Está apropriado, temos aí o carrinho também, estabilizador de corrente ligado, muito importante. E agora vamos começar. Aqui vamos por ino. Selecionar aqui o Mini Cooper. Selecionar sistema. Imobilizador. Cas 3. Vamos ver aqui na informação. Ok. Aqui já podemos ver que é um Cas 3 Plus, que é um Cas 3 que tem sistema STP, ok? E aqui me dá todas as informações do veículo. Nome de chassi, cor, me dá tudo, tá? E o código de porte também. Então aqui vamos da ESC, vamos em Key Operation, Key Learning e por OBD. Aqui vai me dar uma série de informação. Ignição já está ligada, ok? Vamos adicionar uma chave. E aqui está falando que o Cas que está no veículo, é um Cas que está com sistema STP e que deseja, tem que fazer o Refleche, tá? Que é o caso Downgrade. Então vou dizer que sim. E está me pedindo a bateria em 13 volts, aqui está com 14, tá? Está perfeito. Pediu para mim tirar a chave de ignição, ok? Vamos aqui tirar a chave. Se caso o carro for chave de presença, tem que tirar a chave para fora, tá? Muito importante isso. Aqui já diz, se o carro for chave de presença, tirar a chave para fora do carro. Agora ela vai no servidor, vai me fazer um download da Flash nova que vai ser instalada. Esse procedimento leva mais ou menos 10 minutos. Agora ela está apagando a Flash do veículo. Vou pausar o vídeo aqui, quando estiver próximo dos 90% eu volto a filmar. Aí ela está fazendo a parte 1, depois ela vai ter que fazer a parte 2, tá? É normal. Por isso que isso tarda mais ou menos, demora mais ou menos uns 10 minutos. Esse carro aí que tem Insta-P é muito importante ter uma chave válida. Senão tem que tirar a central do motor para sacar o código SN. Faltamos aqui, pessoal. Aí 74%. Ok. Esse carro, muita gente tem mordimento de fazer para OBD, tá? Antes aí tinha muitos problemas mesmo. Hoje não tem, tá? A Altel é muito segura para fazer o carro. Desde que você mantenha a tensão da bateria boa, tá? No máximo como 15 e o mínimo como 13. Entendeu? Desde que tenha uma boa tensão de bateria. E pode fazer com calma. Boa internet também, no princípio, tá? Depois dela ter sacado as informações, é muito importante. Ok. A parte de leitura e programação do CAS já está feita, ok? Agora o que ela vai me pedir? Ela vai dizer que o CAS é um CAS encriptado e que eu tenho que ter uma chave válida para poder programar a outra, ok? Que é esta que vamos programar. Então vamos aqui deixar a máquina aqui terminar de estabelecer comunicação com o veículo e tudo agora. E se em caso, se acaso, acontecer algo no carro parar, no meio do processo, por causa de internet ou tensão de bateria, já me diz agora a versão, o ID do CAS que está aí, e agora pediu para me seriam a chave que funciona primeiro na ignição, ok? Então vamos com essa. Eu estava falando que se acaso o carro pare por algum motivo, deixa de funcionar, está vendo? A chave acendeu o painel, deixa de funcionar ou algo. Tem uma solução hoje, tá? E solução rápida. Só que a questão é que tem que desmontar o quadro do carro todo, tem que desmontar tudo. Agora me pede para remover a chave. Como vocês podem ver, eu estou fazendo sem o cabo USB, ok? Vou desligar aqui, tirar a chave. Tem uma chave aqui comigo. Vamos aqui. Dá ok. Está lendo as informações agora do veículo, todas as chaves que estão escritas. E vai nos dar as posições que estão em aberta para poder programar. Ok. Aqui nesse carro tem a chave 1 e 2 programadas. As demais que estão em F estão abertas, ok? Agora, se esse carro tivesse chave de presença, por exemplo, a chave de presença, essa chave aqui, vamos supor que é a número 1. E vai eu e gravo uma chave na posição 3, uma nova, de presença na posição 3. Vai ficar três chaves, né? Certo? E o cliente perdeu a 2. A nova chave que você vai gravar não vai funcionar a presença, porque tem três chaves gravadas. Os carros de presença desses modelos só aceitam duas chaves dessa gravada, ok? Então, lembrando, você vai ter que apagar uma posição. No caso, será a 2, que o cliente perdeu. Você tem que apagar para que a 3 funcione, ok? Então, vamos a isso. Aqui nós vamos programar a chave no programador, tá? Que é uma chave aftermarket. Vamos aqui. Pediu para eu selecionar a posição, perdão, vou selecionar aqui a posição 3. Programar no programador. A versão corrente do CAS, né? Que é um CAS com encriptado, necessita de uma chave que funcione. Então, vamos colocar aqui a chave que funcione no programador. Ok. Essa posição aí. E vou dar aqui ok. Ela está linda, a chave. Deu falha na leitura. Essa chave do Miniculpa é um pouco ruim mesmo para fazer leitura. Vou colocá-la assim. Para ver se ela me lê. Vou selecionar a posição de novo, ok? A chave foi lida com sucesso, ok? Essa chave que é a original. Então, eu posso tirar a chave dali já. Depois de ter lido ela, eu vou dar ok. E vai me pedir, vai me perguntar aqui primeiro se eu tenho uma chave que é de inserção, por exemplo. Eu sempre tenho que colocar no slot para que o carro funcione. Ou se a chave é de presença, ok? Aqui, essa chave, no caso, é uma chave semi-smart key. Então, agora, pediu para eu colocar a nova chave no programador. Eu vou colocar aqui, ok? E vamos dar ok. Está me dizendo que a chave tem que ser pré-processada, ok? Não falha porque não me detectou a chave. Vamos ver se eu boto ela aqui na posição. Ok. Vou ter que fazer aqui a manobra para eu deixar a chave ali. Vou ter que começar de novo. Pessoal, como eu não tinha me detectado a chave, me surgiu um erro. Agora eu tive que colocar a ignição ligada. Como agora o carro já não tem esse tapê mais, tá? Já foi feito o downgrade. Não necessita esperar o tempo todo de novo, ok? Já está na ignição. Pediu para me remover agora. Já está. Ok, eu vou selecionar aqui posição 3. E eu quero programar a chave no programador. O caso corrente, né? No caso, os dados desse veículo estão encriptados. Necessita de uma chave que funcione para poder adicionar outra. Então, vamos dar ok. Está lendo a chave ali. Ok. Isso pode demorar 30 segundos, 1 minuto, ok? Aí, algumas máquinas que fazem mais rápido. Mas o processo é o mesmo. Ok. Ela está me dizendo aqui que as informações da chave foram lidas com sucesso. E vamos prosseguir para o próximo passo. Eu vou dar ok. E aqui eu vou selecionar se a chave é de presença ou se é de inserção. Se é uma chave que toda vez que você for arrancar o carro, for funcionar o carro, tem que colocar ela no slot. Então, eu vou colocar a chave aqui, nessa posição. E vamos aqui. É uma chave semi-smart key. Está me dizendo que a chave tem que ser pré-processada. Agora ela vai comunicar. Com a chave, vai pré-processar ela e escrevê-la no veículo. E uma vez escrita no veículo, eu já posso arrancar ela. Já posso funcionar o carro. Ok, aqui ela está me dizendo que a chave do distribuidor foi zerada com sucesso. Pediu para eu colocar a chave na guinição agora e funcionar o veículo, ok? Então, aqui eu vou dar ok. E vamos ao veículo agora. Aqui. Olha, chave do cliente. Vou deixar aqui chave nova, ok? Chave nova não tem logo. Vou colocar ela. Uma vez. Já escutou o bloqueio. Eu já posso dar partida no veículo. Ok? Vamos desligar. E... Deixa eu fechar a porta. Vamos funcionar aqui o comando. Ok. Vamos agora provar com a chave do cliente. Não é necessário, mas... É isso aí, pessoal. Fazer um minicoupe é muito fácil. Com as três com estampé é muito fácil. Mas tem que tomar algumas devidas precauções. Que é muito importante. Estabilizador de corrente. Sem estabilizador de corrente, não faça esse carro por OBD, ok? E é isso aí. Ficamos por aqui. E um abraço a todos aí.